Fala galera bonita, estamos de volta! Estava agora há pouco no centro da cidade de Itacoaquecetuba e eu disse que viria passar alguns minutos aqui no parque ecológico de Itacoaquecetuba. E logicamente nada melhor com esse imenso calor que estamos vivendo, nesse dia quentíssimo. Então nada melhor do que você dar uma andada em meio à sombra dessas árvores aqui do parque ecológico de Itacoaquecetuba. Lugar muito bonito esse parque aqui. Eu me lembro muito bem quando ele, quando iniciou-se as obras para a construção desse parque ecológico. Esse parque ecológico, logicamente, já tem um bom tempo de existência e eu lembro muito bem quando iniciou as obras e levou um bom tempo, logicamente, para ficar pronto para a inauguração e daí por diante. E aqui, logicamente, nos finais de semana, para aqueles que não estarão pegando as rodovias ou descer para a Baixada Santista, os litorais do estado de São Paulo, essas pessoas que ficam em casa, logicamente, eles vêm para cá, trazem as suas respectivas churrasqueiras e vêm assar uma carninha aqui. Tem os locais apropriados para isso. Família se diverte, a criançada brinca e daí por diante. É muito bom. Este é o parque ecológico de Itacoaquecetuba. Muito bom, muito bacana mesmo. Ali do lado, do outro lado de lá, tem a passagem de nível. Está ali. Aqui agora o trem, logicamente, não está passando. Daqui a pouco passa o trem e tem a avenida ali, junto aos muros da linha férrea. Você ter contato com a natureza, galera, é algo muito maravilhoso. Ter contato com a natureza é algo espetacular, é muito bom. Está ventando agora um ventinho bem gostoso aqui. Está certo? E isso é muito bom, cara. Muito bom. Como eu já disse e volto a repetir, hoje a empresa está fechada e toda a galera está em casa ou aqueles que foram viajar, não é? Olha o trem passando lá, como eu disse. Olha lá o trem. Passou. Olha lá. Está passando lá. O pé de ferro, como dizem outros. Alô, Teófilo, meu mano, lá em Cruz Alta. Uma das lindas cidades do Rio Grande do Sul. Alô, Mara, um beijo no coração. Família da cidade de Belo Horizonte, a linda capital mineira. Eu que sou mineiro e sou também, é nascido em BH, em Belo Horizonte, que é uma baita, uma mega metrópole, diga-se de passagem. E cidade muito linda, muito linda, muito linda mesmo. Belo Horizonte é show de bola, é um espetáculo. Eu já encontrei várias pessoas que não são naturais de Minas, muito menos da capital mineira, não é? E já falaram para mim, olha, realmente Belo Horizonte é show de bola, é um espetáculo. É muito bonita a cidade de Belo Horizonte. Parabéns, parabéns para mim, parabéns para você, para você que é de Minas. Eu estive ali recentemente na cidade da Estrima, aqui no cantinho, na divisa com o estado de São Paulo. Não é tão longe. Fui dar um rolê para lá, para conhecer. É um lugar maravilhoso, lugar espetacular. Minas, quem conhece, não esquece jamais, como já disse lá no vídeo. É show de bola, tá, galera? E aqui, logicamente, aqui, voltando aqui para o parque, aqui vem os casais de namorado e fica aqui no ralo e rola, aquela coisa. Tem os locais mais afastados e beijo e abraço no chamego e é coisa boa. Quem é que não gosta disso, Tchê? É muito bom, é muito bom, é muito bom, maoi é muito bom. Então, galera, esse é o parque ecológico de Itacoaquecetuba. E está bem conservado, logicamente, o parque, bem conservado. Tem ali os pedalinhos, tem não sei o que mais. Eu curto muito, são as sombras das árvores. Alô, Maria, a minha mana, eu estive lá com ela. Eu estive lá na minha mana, estive lá na casa dela. Ficamos um tempão matando as saudades um do outro e foi maravilhoso. Foi muito bom passar algumas horas com a minha irmã, Malu, tá? Um beijo, minha mana, um beijão mesmo, foi muito bom. Fizemos uma live, fizemos uma live, fizemos uma live e foi muito bom, tá bom? Alô, Márcia, a Márcia, Márcia Martins, um beijo. A minha linda irmã Márcia, a minha linda irmã Flaviane, Flaviane também. Um beijo no coração, vou tomar água, já vi ali que tem água, vou lá beber água. Agora pronto, escola municipal, não sei o que, vereador Augusto de não sei o que. Tá ali uma escola, deve ser bom, né? Estudar aqui, porque é um local muito gostoso, cara. A criançada se diverte. Tomar uma água aqui. Ah, vou tomar uma água, encher a pança que eu tô com sede. E hoje o calor aqui na região da Grande São Paulo, precisamente em Itacoacetuba, tá quente, cara. Não é um Ceará da vida, eu sempre toco nesse tópico. Não é um Ceará da vida, não é um estado do Pernambuco, não é uma Paraíba, não é um estado do Rio Grande do Norte, não é um estado da Bahia, que eu conheço todos esses estados, várias cidades desses estados. É quente pra dedéu, mas é lugares espetaculares, tá? Todos esses estados e todas as cidades que eu já fui são lugares e pessoas, principalmente no tocante às pessoas. Gente, o mais importante são as pessoas. Tem, sim, os locais de visitação, locais históricos, patrimônios, né? É cultural, se ali é protegido, né? Tem as cachoeiras, tem rios, tem lagoas, tem, de repente, o mar. Mas o mais bonito, o mais importante são as pessoas. Vou tomar água aqui, daqui a pouco eu volto. Aqui também é uma escola municipal, tá? Aqui é uma escola, logicamente uma escola infantil. Um MA, é MA ou melhor, né? Tá ali. Nelson Barreto da Silva, o nome dado a esse prédio, a essa escola. Logicamente fechado, isso é óbvio, né? Devido aí às restrições, mas já está acabando as restrições. Logo, logo volta tudo à normalidade. Aos poucos, está voltando. E daqui a pouco, tudo volta 100% à sua normalidade. Agora, vou seguir o caminho aqui. Gente, escute um pouquinho só. Ouviu aí? Mais uma vez? Canta, passarinho, canta. Show de bola, né? Isso faz bem para a alma, para o espírito. Isso deixa você completamente relaxado, não é? Isso que é gostoso. Isso é uma delícia, cara. Não tem preço. É muito bom. Logicamente, aqui também tem os monitores, né? De repente, os monitores nem estão caracterizados. Para pegar, de repente, aquele... É, aquele... Aquele vândalo, aquela pessoa que está jogando lixo. Aquela coisa toda, né? Então, para dar um puxão de orelha. Pum! Olha, não pode. Então, vamos descer aqui. Alô, minha querida, minha amada, minha princesa, que eu amo, Maria Antônia. Abaixo daquele que criou o universo, você é minha rocha. Eu amo você. Tá bom? Minha nega linda. E a minha garota, minha filhota lá, Maria Alice. Ei, Maria Alice. Pense numa garota linda, princesa, devoradora de livros. É, literalmente devoradora de livros, assim. No tocante, é estudiosa. Uma garota altamente estudiosa. Se formou, recentemente, em técnica, em enfermagem. Parabéns, mais uma vez. Tá? E agora vai começar a fazer o estágio. Que bom, hein? Que beleza. Que maravilha. Parabéns, linda. Você merece. Dá uma pausa aqui. Já, já estou de volta, pessoal. Eu vou aproveitar o gancho e mostrar para vocês, principalmente para vocês aí da cidade de Jaguaribe. Para vocês, vocês que são apaixonados por redes. Não é redes de pescaria, mas redes para deitar, relaxar e abusar da preguiça. Gente, olha aqui. Debaixo desses arvoredos aqui, tá? Debaixo desses arvoredos, nesse lugar muito bonito aqui, tem ali os gansos ali e outros animais. A família de gancho, um atrás do outro. Gente, é o seguinte. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Suporte para rede. Imagina você trazer a rede de sua casa. Engate uma ponta da rede aqui. E a outra ponta da rede aqui. Coloca uma caixa de loira gelada aqui. Uma churrasqueira. Aqui eu não sei se pode, né? Tem os locais apropriados, né? Para fazer churrasco. Então, aqui é o seguinte. Pelo menos a caixa de cerveja pode, normal. Aí você deixa aqui quatro caixas de cervejinha para quem bebe. Eu só bebo H2O, só água. E refrigerante e suco. Aí você coloca a rede aqui. A outra ponta aqui. E você fica só ouvindo esse barulho. Olha, escuta. O pássaro parou. É, parou. Só porque eu falei. Gente, isso aqui você dorme até babar. Não é não, amigão? É. Aqui você dorme até ficar babando. Tem que trabalhar à noite e deitar aí. Não, você fica babando assim. Tanto dormir. O que é que tem aqui, na verdade, amigão? Sabe? Aqui tem baixo de finesse, não tem nada na lua. Tem peixe ali. Ah, é? Tem tartaruga. Tem tartaruga. Ah, sim. Eu vou dar um pulinho lá. Eu vou lá. Obrigado, viu? Entendeu aí, galera bonita? É armar a rede. Tem que armar a rede. Armar a barraca mesmo. Você está com a barraca aí preparada? Então tem que armar a barraca. Armar a rede. Isso. Ali os patos, os cisnes. Os cisnes, não. Os gansos. Tem tartaruga aqui também. Tem tudo aqui. Olha que bonitinho, gente. Dá uma olhada aí. O menino ali com a bike. Olha aí, gente. Olha aí. Aí você diz assim, mas Ari, você não para em casa? Que para em casa que nada, rapaz. O que é isso, senhor? Eu pego a magrela. Estou com o capacete aqui nas mãos, ó. Carregando. A magrela está lá no estacionamento exclusivo para motos. Aqui deve ter muita cobra aqui nesse lugar. Gente. É isso aí, ó. Isso. Olha que bacana. Aqui, ó. Agora sim. Eles resolveram fazer pose. Fazer pose. Olha aí, gente. Dá um zoom. Vem cá. Vem, bichinho. Eu não sei como é que chama. Como é que atrai? Como é que chama esses bichinhos aí? Eu não sei. Ah, vem. Gatinho é psss, 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 psss. Ixi, ó. Arrumando a treta, a briga. Olha que confusione. Ah, o marreco. Ah, pronto. O marreco. É o marreco. Marreco. É o marreco? Eu nem sei, gente. Sou meio analfabeto nesse aspecto aí. Não sei se é marreco, se é ganso, se é pato. Não sei. É um deles. Da mesma família. E ali, logicamente, um jabutizinho ali, ó. Tartaruguinha. Ah, tartaruguinha. Que bonitinha, tartaruguinha. Papai do céu. Que bonito. Tartaruguinha, hein? Pronto. Então, galera, assim... E aí vai, gente. Isso aqui é grande. Isso aqui não é pequeno, não. Isso aqui é grande. Muito grande. E, logicamente, aproveitando o gancho, o ensejo, eu vou dar meus parabéns ao excelentíssimo prefeito de Itacoaquecetuba, que está fazendo com que este parque ecológico, que é um local de entretenimento da população de Itacoaquecetuba e região, eles estão fazendo, logicamente, com que o parque se mantenha zelado, limpo, organizado. Isso é muito importante. Parabéns ao senhor prefeito de Itacoaquecetuba. Isso é muito bom. atraindo, logicamente, o turismo. Isso é fato. Todo mundo sabe disso, tá? Então, parabéns aí, mais uma vez. E que venha mais melhorias para o parque ecológico de Itacoaquecetuba. Tá bom, pessoal? Tá aí. Muito legal. Muito bacana mesmo. E aí dá a volta lá. Dá a volta lá. Vai dando a volta lá e tal. Aquela coisa e chega lá naqueles locais. Lá são os locais apropriados para a família fazerem os seus churrascos, não é? E tem as caminhadas aí também. Lá para lá. Lá para lá. Pronto. Tá? Então, é isso aí, galera bonita. Logicamente, está um pouco vazio aqui a represa, né? Também a chuva aqui em São Paulo, galera. A chuva não está daquele jeito como nós esperávamos, né? Choveu, mas esperávamos muito mais, não é? Muito mais. Aqui é o local, eu acredito que é de pescaria. Eu acredito que sim. Eu nunca pesquei aqui. Eu nunca vim para esse local com essa finalidade, tá? Eu não sei. Talvez sim. Ou não. Porque tem ali, vamos dizer assim, as plataformas, né? Para as pessoas supostamente pescarem. Eu não sei. Não posso afirmar isso. Eu vou perguntar para o moço. Tudo bom, meu querido? Essas plataformas aí, onde a moça está sentada lá, é local onde o pessoal fica sentado para pescar. Porque a água aí parece que está bem... Está fraco de água, né? Está fraco. A água aí está bem rasa mesmo. E a água... É, falta de chuvas, com certeza. E acho que a represa também, a matéria de limpeza não está tão legalzinha, não. Está devendo um pouquinho, tá bom? Mas deve ser local de pescar, né? Um abraço, valeu. E a gente vai buscando, arrancando informações de todo mundo aqui. É, eu pergunto mesmo. Quem tem boca vai a Roma, é o que diz o ditado. Tem uns patinhos ali também, ó. Isso. Ah, gente, se pudesse eu ficava o dia inteiro aqui. O Dintirim. É o Dintirim. Como diz o meu povo de Minas Gerais, o Dintirim ficaria aqui com muito prazer. Gente, se eu disser pra vocês que eu pensei que era uma cobra isso aqui, vocês não vão acreditar. Vocês irão rir de mim. Mas eu pensei que era um rabo de uma cobra. Rapaz, assustei. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Esse que é o local propício para o pessoal fazer os seus respectivos churrascos. A família vem e faz o churrasco. Faz o churrasco aqui, ó. Aqui é o local próprio pra se fazer churrasco. O pessoal arma a rede também. Tem o local pra armar as redes. E o pessoal vem assar carne. Tem muita gente aqui. Acho que vou pedir um pedaço de carne. Eu tô com fome. Ah, a carne. A carne dá carne aqui, pelo amor de Deus. Vou pedir um pedaço de carne aí, porque... Rapaz, não posso passar batido assim. Tá certo, galera bonita? Então, este é... É, o parque ecológico de Itacoaxetuba. Tá bem conservado. Mais uma vez, parabéns ao excelentíssimo senhor prefeito de Itacoaxetuba. Espero, sim. E todos nós... Eu não sou de Itacoá, sou de Poá. Tenho a propriedade em Itacoaxetuba, sim. Tenho propriedade. Mas eu não moro aqui em Itacoaxetuba no momento. Mas eu parabenizo e espero que o prefeito e as autoridades invistam mais nesse local. É um local muito gostoso, muito bom, atrativo. É um ponto turístico, não deixa de ser, logicamente. Eu estou com a câmera virada um pouco para baixo, pessoal, que eu, logicamente, vou ficar filmando as pessoas, né? Aqui, só um relance aqui. É tudo ponto para as pessoas fazerem os seus respectivos churrascos, tá? Tá aí, ó. Então, o movimento aqui está muito grande. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Eu quero agradecer o carinho de todos. Dá um like lá no canal, inscreva lá. Eu vou ficar muito feliz, muito contente mesmo. O centro, uma das partes... Vou dar um zoom aqui. Uma das partes do centro de Itacoaxetuba é onde está... Tem aquele prédio lá, ó. Prédio lá, prédio, prédio. Ali é o centro, fica na parte alta. Mas, o centro, ele também se expande para o outro lado da parte de baixo, o lado direito, o lado esquerdo e aqui para baixo também, tá? Onde estou, nesse momento, o Parque Ecológico da cidade de Itacoaxetuba. Gente, um abraço. Canal do Ari. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.